Hoje, o que é o machismo dentro de você? Tem machismo dentro de você? Você se pega, às vezes, falando que isso é machista. Eu acho que o que tem de machismo em mim, pra não deixar a pergunta sem resposta, é um pouco as questões mais relacionadas aos padrões estéticos de beleza. Eu acho que isso é um pouco de uma visão e de uma ideia machista que, às vezes, eu me pego reforçando, sabe? Às vezes, eu me pego ali... Preciso correr, porque tem uma gordurinha a mais. Não vamos entrar, se a gente entrar nesse mérito, aí a gente cai num bordo que sempre volta. Mas eu acho que é isso. Eu não me vejo, por exemplo, me comportando de forma machista nos espaços de liderança. Muito pelo contrário. Eu me vejo me comportando de uma forma até extremamente feminina vulnerável. Porque eu sou a chefe aqui. E, às vezes, eu tenho dificuldade de falar. Às vezes, eu tenho dificuldade de mudar a rota das coisas. Às vezes, eu tenho dificuldade de impor a minha ideia. Porque, às vezes, é um homem que tá trazendo uma ideia e eu falo... Ai, mas... Sabe? Então, eu me vejo muito, às vezes, num lugar de eu precisar me forçar a lembrar que quem é a cabeça desse projeto sou eu. E esse é um processo que eu tenho passado agora comigo mesma de dizer. As coisas serão da forma como elas devem ser. Eu acho que, às vezes, eu falo, tipo, gente, mas será que é essa forma mesmo de ver as coisas? Será que é assim? Será que esse padrão imposto? Será que essas exigências colocadas são minhas? Porque eu acho que a gente tem que fazer uma separação. Porque, senão, a gente também cai num lugar muito absurdo. De que nada pode, porque tudo é sistêmico. Porque tudo é lá, lá, lá. E eu acho isso um saco. Eu acho isso um porre. Tá bom. Pode ser que, às vezes, tenha um lastro, uma construção com as estruturas, com as imposições. Machistas, burguesas, capitalistas, lá, 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 lá. Mas eu entendo isso, compreendo, desconstruo esse lugar de obrigatoriedade e me reconheço dizendo. Eu gosto de fazer assim. Eu não quero fazer de outra forma. E acho que isso é libertador. Sim. Eu acho que o que você precisa é da liberdade de entender. Você não é obrigada. Isso vem desse determinado lugar. Isso tem essas determinadas problemáticas. Como você consegue adequar, moldar, desconstruir, filtrar pra se fazer bem. Pra estar de acordo com você. Você não precisa, sei lá, exemplos sexuais, por exemplo. Ah, é porque a mulher, nesta posição, vem da pornografia, do poder do outro. Tudo bem. A gente tem que discutir isso profundamente. Mas se eu discuto isso profundamente, eu entendo e talvez eu compreenda que o meu lugar no sexo é esse lugar que me dá prazer, que é esse lugar mais... Por que eu tenho que desconstruir? Se eu quero esse determinado corpo. Gente, você é muito evoluída. Sabe? Você já tá até falando de fetiche, já foi pra uma coisa... Você tá muito além das feministas. Uau!